Saiba no Efeito Balarote como fazer um porta-papel higiênico com o efeito decorativo. O que é mais chato ficar o tempo todo tendo que repor o papel higiênico ou se dar conta de que o papel higiênico acabou porque você esqueceu de repor? Acabe com esse problema, fazendo esse porta-papel higiênico que além de caber vários rolos, vai decorar o seu banheiro. Se você já gostou da ideia, aproveite para se inscrever aqui no canal e acionar o sininho das notificações. Esses são os itens que você vai precisar para fazer o seu porta-papel higiênico. A gente poderia adicionar aqui betume, verniz ou tinta. Aí fica a seu critério, você pode pintar da cor que melhor combine com o seu banheiro. Então você vai precisar de duas madeiras de 60 por 15 e dois, ó, de 16 por 15. A primeira coisa que você precisa fazer é medir 8 centímetros do alto aqui da sua madeira, mais longa, traçar uma reta e encontrar aqui, ó, o meio. Fazer isso nas duas madeiras. Feito isso, você vai furar com a serra-copo. Aqui, gente, o tamanho da serra-copo, você vai escolher de acordo com o tamanho do seu cano de PVC. A serra-copo é um pouquinho maior, para ele ter essa mobilidade, mas também, ao mesmo tempo, não muito maior, para não ficar desproporcional. Agora, um segredinho. Eu não vou terminar de furar. Quando a minha broca terminou de passar aqui, ó, para o outro lado, eu vou tirar, virar a madeira, e aí eu tenho aqui, ó, o lugar certinho para encaixar e continuar o corte daqui para lá. Dessa forma, a madeira não vai ficar lascada na parte de baixo. O corte fica muito mais certinho, ó, dos dois lados. E a gente vai fazer a mesma coisa na outra madeira. Pronto, gente, feito isso, a gente vai unir agora as duas laterais do nosso porta-papel higiênico. Para facilitar o processo, você vai usar a cola instantânea. Agora, eu tô colocando, ó, colocando aqui uma broquinha para eu furar a madeira e, em seguida, poder colocar o parafuso naquele esqueminha que a gente sempre faz aqui, né? Fazer primeiro o furo na madeira, depois vem com o parafuso para não correr o risco de lascar, de estragar a madeira. E a gente vai fazer isso nos quatro cantinhos de cima e de baixo do nosso porta-papel higiênico. Com os parafusos, a gente tem certeza que o nosso porta-papel higiênico tá bem firme. Agora, para unir, para colocar o papel higiênico, a gente vai usar, ó, um cano de PVC. E é só passar... Para medir o tamanho do cano de PVC, de um lado, você já vai colocar essa ponteirinha. Mede mais ou menos o tamanho que você quer deixar para não ficar nem muito grande, nem muito justo. Então, deixa sobrar um pouquinho. E aí, com o lápis, você marca o que sobrou dali, mais ou menos o tamanho da ponteirinha. E a gente vai cortar o nosso cano de PVC aqui. Agora sim, é só unir. Do lado de cá, a gente já encaixa o papel higiênico. Pronto, acabou o problema de ter que ficar repondo o papel higiênico o tempo todo. Aproveita e já manda esse vídeo para o seu marido, que sempre esquece de repor quando acaba. Também curta e comente aqui embaixo mandando a sua sugestão para o próximo efeito balarote. Aqui estão os itens que você vai precisar para fazer o porta-papel higiênico. Para acessar a lista completa com links para ver mais detalhes e preços, é só conferir na descrição do vídeo. E se você quiser envernizar o seu porta-papel higiênico, é só você acessar o card aqui da tela. Você vai aprender a fazer isso direitinho. A gente se vê no próximo efeito balarote. Tchau!